Eu vou brincar, eu vou brincar. Fala, seu Machadinho. Tá brincando de carrinho, né? Não dá nada. Tô aqui tentando ensinar ele a dirigir, só que ele não quer dar a partida. Por que o cachorro não tá dentro do carro, hein? Porque eu não sou louca, né, Leléaco? Ainda bem que você chegou, Leléaco. Oi. Tem como você pegar lá o quadro da mamãe pra ficar aqui demoladinho? Vai dar não, que sua mãe tá pregada. É. Mamãe tem dado muito cansada mesmo. Tá pregada na parede mesmo. Olha aqui, Machadinho, ó. Eu não tô acreditando que você quer botar o porta-retrato da sua mãe aqui no banco do carona. E qual o problema, Manu? É mamãe. Ela sempre tá comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ai, palhaçada, liga logo esse carro. Tá, eu vou ligar. Eu já te falei da minha festa de 25 anos, que ela fez um monte de lembrancinha. Olha só, eu sei que você tá enrolando aí pra não ligar o carro. Machadinho, liga esse carro. É que eu lembrei agora. A festa foi muito legal. O tema foi O Mundo Maravilhoso do Circo. Ah, tá. Então deixa de palhaçada e liga logo o carro aí, ó. Isso, Machadinho. Pera de palhaçada e liga esse carro. Mas e se tivesse gasolina? Machadinho, ó, o tanque tá cheio. E o meu saco também. Que grosseria. Não sei, de repente o pneu pode tá careca. Tô olhando aqui pro senhor. O pneu tá show de bola, hein? É, não tá nada careca. O pneu tá ótimo. Tá ótimo isso. E o carro, Machadinho? Gente, eu conheci ele como Adalberto. Adalberto. Mas o que que é isso, gente? Quer dizer que o Leleco enganou a gente esse tempo todo. Tá vendo aí, Dona Rosinha? A gente acha que conhece a pessoa e não conhece. Respira. Shirley, isso é muito grave o que aconteceu. Você precisa tomar uma medida drástica. Não, eu vou tomar. Quando ele chegar aqui, ele vai se explicar. Ele vai se explicar. Gente, e se ele for um criminoso? Pior, se ele for um psicopata. Não, pior. E se ele for casado? Não, casado o Betinho ainda não. Quem? Quem? Eu acho. Você tem que chamar a polícia. Não, não. Você tem que chamar a polícia. Calma. Quando ele chegar aqui, eu vou dar uma prensa nele. E é isso aí. Se ele tá pensando que ele vai ter boa vida, ele não vai estar aqui. Gente, o Leleco foi atropelado. Não, pelo amor de Deus, eu quero ser atropelado com ele. Jesus me atropela com o Leleco. Tá, tá de... Pronto, pronto. Foi só um... Foi só o susto. Só um susto? Foi só um susto. Foi só um susto. Leleco. Desculpa, viu? Eu não queria te atropelar. Machadinho, você quase me matou, Machadinho. Desculpa. É muito difícil. Não dá pra saber o que é acelerador, o que é freio. Olha aí, mano. Tá vendo porque é importante procurar uma autoescola credenciada? É verdade. Tá vendo? É verdade. Tá bom, seu Toninho, muda o disco, tá? Já entendi, já. Eu acho bom que todos entendam, porque poderia acontecer uma coisa muito mais grave com o Leleco. É verdade. Aconteceu, tá ótimo. Leleco tá ótimo. Eu não tô bem, não. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? É o dono do lar? Não. Você não é aquele mexilhão? Não, Leleco, não. Mas é ver que ele já tá esquecendo de tudo. Você não é aquele... Fica quieto, vamos fazer o seguinte. Vamos passar uma borracha nesse assunto. Você já passou uma borracha do pneu do carro em mim. Eu não quero mais aprender a dirigir. Eu não quero, é muito ruim, é muito difícil. Calma, chuchu. Não, eu não quero mais aprender a dirigir. Mas eu não.